Sabe o que eu queria fazer? Um livro com casos desconhecidos. Entendi. Tipo, pegar... Eu tenho um projeto que eu consegui emplacar lá na editora, que depois que eu publiquei o livro da Elize Matsunaga, eu comecei a receber muita mensagem de mulheres que querem matar o marido, ou já tentaram matar o marido, e começam assim a, tipo, contar histórias, sabe? Tipo, por que ela quer matar, por que ela tentou matar. E tem algum... Você lembra dos sobrenomes dessas mulheres? Tinha um esbardeloto lá. É, avisa o marido, né? Eu achei uma fé que entregou a pizza aqui agora. Você não vai avisar o marido? Eu acho que ela me mandou. Ela me mandou um direct. Tem que dar um toque, senão... Ela me mandou um direct ali. Mandou, né? Mas olha, agora... Assim, quando ela... Sério, isso mesmo, eu juro? Eu quero mandar meu marido que eu não aguento mais? Já tentei, eu quero matar. Assim, cara, não é pouco não. Mas aí, já foge, já tem que chamar um psiquiatra aqui, um psicólogo, porque aí já tá na psicopatia. Mas olha, tu sabe que é engraçado que tu tem... Tu sempre tem dois óticas pra história, né? Tipo, eu realmente me chocava no início. Apesar de ter visto... Mas, bom, tu tá tentando matar o teu marido? Mas às vezes não é história só pra aparecer. Será que não? Bom, oito delas já toparam participar do livro. A mulher não é louca de... Não, elas contam histórias com começo, meio e fim. Porque depois eu pergunto. Agora eu já nem me choco mais. Eu já até sei. Sabe o que eu já sei quando... O primeiro é o tamanho do texto que vem ali no Instagram. Elas mudam o direct quando é um negócio muito grande, muito bem escrito, com uma historinha e tal. E elas demoram muito, assim, sabe? Elas viram em mim, assim, um... Meio que um para-raio. Muita gente acha que o livro faz uma defesa ali da Elize. Mas, na verdade, eu acho que as pessoas confundem essa defesa porque eu tô contando a história dela. E a história da Elize, vamos contar, é uma história triste. É triste, é triste. É triste, é triste. Só que essa tristeza, esse drama na vida da Elize, meio que humaniza ela como um todo. faz com... As mulheres passam a mão na cabeça dela. Tanto que a abertura do livro é a Salva de Palma, lá que ela recebia das mulheres. O Marcos era um homem extremamente tóxico. E isso não é motivo pra ele ser assassinado. Mas, essas mulheres que mandam mensagem pra mim, elas contam uma história assim, olha... Eu lembro que uma lá, eu perguntei de Belém do Pará. Eu falei, mas o que a senha tentou matar o marido? Ela tentou matar três vezes. Ela aponta a arma pra cabeça. E ele tá com ela ainda? Você separou. Tá bom, né? É o mínimo, né? Você separou, é. Ela apontou a arma pra cabeça. Ela apontou várias vezes. Só que na hora que ela ia puxar o gatilho, ela lembrava da filha. Das filhas, que ela tava com duas filhas na época. Então, ainda tem isso. Elas se identificam com a Elize até nisso. Porque ela diz assim, o problema da Elize hoje é a filha. Tipo, ela tem isso. Essa questão vai ser resolvida. Aí, essa mulher, sabiamente, ela não apertava o gatilho e dizia, olha, que eu não tô matando meu marido, eu tô matando o pai da minha filha. E hoje ela é separada do marido. A filha era pequena, agora a filha é adolescente. A filha ama o pai. Ela disse que o cara espancava ela pra caramba. Ela me falou assim, ah, eu já tava vendo as fotos no Instagram. Ela disse, você acha o meu sorriso bonito? Eu falei, nossa, eu acho seu sorriso muito bonito. Pois é, é tudo porcelana que eu coloquei nos meus dentes. Pra mim, você vai virar vítima. Meu marido... Não, mas essas histórias também é velha, né? Nada, a mulher tá agora com 50 e poucos anos. Esses meus dentes são bonitos porque eu mandei botar... Porque o meu marido quebrou tudo, me dando porrada. Ele bebia, me espancava, me estuprava, fazia isso de forma recorrente e... Meu Deus. Algumas vezes que eu bebia junto com ele, inclusive, eu bêbada pegava a arma lá e... E assim, então, eu tô pensando em reunir essas histórias e escrever um livro chamado Quase Assassinos, ou seja, eu conversei muito com alguns psiquiatras que me falam dessa fronteira. Inclusive, eles dizem, tem uma tese que diz que todos nós somos um homicídio impotencial, só que aí a gente tem as travas, né? Tem... E essas pessoas chegaram bem perto dessa linha. Elas chegaram bem perto. Algumas... Aí eu tô pensando em fazer o negócio mais ou menos assim. Eu vou reunir 10 histórias de Quase Assassinos, pessoas que chegaram bem perto desse limite. Mas eu vou misturar com histórias de pessoas que ultrapassaram esse limite. Então, quando começar a ler a história... Você não sabe. Tu não sabe. Tu vai saber só no final. Ah, isso é bom. Tchau. 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 Tchau.